Toquemoto? Foi briga de rua... Não, foi em casa mesmo. Você tá terminando comigo? A tua mulher te bateu. Ai! Ela me espancou. Quanto que tem a ver com o Karol pra mim, sério? É passado. Você acha que vai curtir a vida doidado? Vai aproveitar a vida do solteiro, brother? A vida do solteiro é insuportável, moleque. É o primeiro dia da minha vida nova. Ele é o seu melhor amigo e daí que ele é um pouco esquisito. Paulinho, você é virgem ainda? Aham, eu tô me guardando pra garota perfeita, só isso. Que tal? Hoje a noite é nossa, Filipão! O segredo é controlar as expectativas, tá? Você não precisa comer ninguém hoje. Tudo bem? Felipe! Você até que é um cara legal, mas você sabe que você é o pior partido do mundo, né? Eu já tenho que ir. Eu tenho um monte de coisa pra resolver. Meio que me casa nesse fim de semana, né? Parece que você tá nova demais pra casar, não? Desculpa te avisar, mas a gente já não é mais tão novo assim. Mas e se dá tudo errado no final? Com licença, será que o senhor pode parar de comer o pão de queijo? Porque pão de queijo me lembra a minha mãe e eu não quero pensar nela nesse momento. Tá bom. Quer dormir de coxinha? Fica calmo, eu já tenho tudo planejado. Vai ser épico! A única mulher solteira que eu conheço hoje é minha mãe. Se você quiser comer, eu até passo o endereço, mas não recomendo. E aí, Vale, aqui. Como eu sou, você é um filme lover? Bem, a lista foi lançada das top 100 filmes do século XXI. E nós cortamos para dar vocês os top 10 filmes selecionados por 177 film críticos de todo o mundo. No Country for All Men, by Joe and Ethan Coen, from 2007. No. 9 Separation, by Asghar Farahadi, from 2011. No. 8 Yi Yi, a 1 and a 2, by Edward Yang, from 2000. No. 7 The Tree of Life, by Terence Malick, from 2011. No. 6 Eternal Sanction of the Spotless Mind, by Michael Gondry, from 2004. No. 5 Boyhood, by Richard Linklater, from 2014. No. 4 Spirited Away, by Ayao Mika Yadzi, from 2001. No. 3 There Will Be Blood, by Paul Thomas Anderson, from 2007. No. 2 In the Mood for Love, by Wong Karvai, from 2000. No. 1 Mulholland Drive, by David Lynch, from 2001. Do you agree with this list? How many of these films have you seen? Let us know in the comments below. And remember, if you haven't already done it, to subscribe to our channel for all the latest trailer releases. Bye-bye.